O chamado à aventura. O que seria isso? A aventura começa quando o personagem se depara com o conflito, com o chamado para uma missão que o tira do seu mundinho em comum. Então esse cara começa a ser chamado para algo maior. Esse cara começa a ser instigado para algo maior na vida dele. Isso vai fazer com que, inclusive, ele saia da zona de conforto dele. Não necessariamente precisa ser algo dramático como a morte, por exemplo. Basta que seja um desafio que o obrigue a experimentar coisas novas. Esse desafio está relacionado a coisas importantes para ele, como a manutenção da sua própria segurança ou da sua família, a preservação da comunidade onde ele vive, o destino da sua vida ou qualquer outra coisa que queira muito conquistar ou manter. E vocês vão perceber que, nas narrativas dos grandes super-heróis, em alguns momentos eles começam a tomar essa chamada. Cada super-herói ali ou cada personagem marcante tem a chamada de aventura de uma maneira diferente. E você começa a estruturar a sua dentro também da sua história no próprio multinível. Então, na sua história do multinível, em que momento que você foi chamado para essa grande aventura que eu sempre falo?